Olá, estudantes! Oi, estudantes, tudo bem com vocês? Esperamos que vocês estejam bem, tudo certinho? Então, sejam bem-vindos na nossa aula de língua portuguesa, aula número 7 de primeiro ano de adequação pedagógica. Então, nós tiramos a nossa máscara, porque nós entramos com a máscara e é importante a gente guardá-la, né, aqui para deixar tudo certinho. Então, sejam bem-vindos, eu sou a professora Maria Cristina. E eu sou a professora Elaine. E nós teremos, então, a companhia também de alguns estudantes. Prestem atenção lá, a Ana, a Lia e o Caio. Então, sejam muito bem-vindos. Bem-vindos. Então, agora, é a primeira orientação que nós vamos dar para vocês. A higiene das mãos. É muito importante esta indicação, né? Então, o que nós devemos fazer? Lavar as nossas mãos com água e sabão ou passar álcool e gel nas mãos. Então, agora, nós vamos para a primeira orientação da estudante Ana. Ana, prestem atenção lá. Então, olhe lá, pegar o sabonete. Lavar bem entre os dedos, na palma da mão. Muito bem. Bem nas pontinhas dos dedos, enxaguar bem a mão. E é isso mesmo. Muito obrigada, Ana, pela sua participação. E quem será que está ali na tela? Estão acompanhando, né, professora Cris? Estão acompanhando-os e muito curiosos para saber o que vai ter, o que vai acontecer na nossa aula. Olha em aula. Eles estão atentos ali, olha só, bem em frente ao celular. Então, agora, vamos passar para a nossa rotina. E o que nós teremos hoje, professora Cris? Fala lá, professora Elayne. Acompanhem aí. Nós vamos ter os materiais, recordar a aula anterior, vamos ter uma adivinha, uma caixa surpresa. Olha, vai ter surpresa aqui hoje. Jogo de encaixe e finalizaremos com uma atividade. Hum, então fiquem atentos aí com a rotina, hein? A sequência dessa rotina. Isso, e começaremos, professora Cris, com a organização do material. Observe lá, o que você precisa ter bem pertinho de você para a nossa aula. O caderno, o lápis de escrever, a borracha, o lápis de cor e o apontador. Nós vamos dar um tempinho para você organizar tudo aí pertinho de você e logo voltaremos. Música 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 E aí, tudo certinho, organizado, material muito importante. Agora, pegue o seu caderno e o lápis de escrever. Observe lá na tela o que você vai registrar aí no caderno. A data, a data, dia, mês e o ano, pula uma linha, aula 7, traço LP ou língua portuguesa. Registra com capricho, com cuidado e logo voltamos. Música 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 E aí, registraram, copiaram, tudo bonitinho, tudo certo? Muito bem. Então, agora é o momento de vocês prestarem bem atenção. É o momento de recordar a aula anterior. Eu e a professora Elayne trouxemos aqui uma música. Vocês lembram da música que nós cantamos? Sobre o que que era? Música Olha só, essa música falava sobre as partes do nosso corpo. Isso mesmo. Então, olha só, falou da cabeça, ombro, joelho e pé. Vocês estão lembrados? E nós trouxemos também o jogo da memória, que também trabalhou as partes do corpo. Então, agora, nós vamos ter o que? Uma adivinha. Que legal, professora. Uma adivinha? O que será que é? O que será? Estou curiosa. Ah, vocês estão aí também curiosos? Então, a adivinha é de uma caixa de surpresa. O que você tem aí, professora Elayne? Uma caixa surpresa, professora Cris. Olha lá. E uma caixa surpresa. Por que surpresa? Porque tem alguma coisa aqui que nós temos que adivinhar o que é. Então, vamos prestar atenção. Que agora é o momento de abrirmos a caixa. E agora? Nossa, professora Cris. O que será que tem aqui? Então, eu vou pegar e vou mostrar aqui. O que é isto? Isso aqui é uma... Falem aí se vocês já conhecem. Uma borboleta. Olha ela batendo as asinhas. Esta borboleta tem duas cores. A cor preta e a cor azul. Estão vendo? Preto e azul. Olha que linda ela. Então, agora nós vamos deixar esta borboleta aqui. Bem aqui na frente. E eu vou pegar o outro. O que será? Uma outra surpresa. E... Que lindo! O que é isso? Um peixe. Olha! Ele é laranjado, laranjado e ele tem listas brancas e pretas. Olha o olho do peixe. Olha! Bonito o peixe. É lindo! Tem um olho bem grande. Vou deixar aqui o nosso peixe. E agora eu vou pegar uma outra coisa. O que será que vai sair daqui? Olha! O que eu trouxe aqui nesta caixa? Uma joaninha. Joaninha. Que bonita, né? A joaninha. Essa joaninha, ela tem a cor vermelha com pintas pretas. Olha ela aqui. Estão vendo? Tem as... As patinhas dela também são pretas. Hum... Também vamos deixar aqui. Aqui. Aqui na frente. Agora eu vou pegar um outro. Presta atenção. Tcharam! O que é esse? Um sapinho, professora Cris. Este é um sapo. Que bonitinho o sapinho. Olha, ele também tem dois olhos assim, ó, aqui em cima. Está olhando para vocês, ó. Olha! Ih, o sapo. Olha só. Ele tem os olhos, a boca. E ele é este, de fato, da cor verde. Tem branco também. Mas ele é inteirinho verde. Muito bonito. E tem aqui agora... Olha esta. O que é isso aqui? É uma tartaruga. Olha que linda esta tartaruga. Ela é grande. Ela tem aqui o casco também. Ele é verde. Com as perninhas verdes. Cabeça verde. Ela é inteira verde. Mas tem tartaruga também. Que tem o casco. Essa parte de cima a gente chama de casco. Porque ele é bem duro. E ele também pode ter... Esse casco pode ser marrom. Né? Tem tartaruga que tem casco marrom também. Mas esta tartaruga, ela é toda verde. Verde que nem o sapo. Tem algumas tonalidades diferentes aqui, né? Mas é verde também. Então, vamos deixar aqui a tartaruga. E agora, professora Elaine? Olha, tem dois. Tem mais alguma coisa? Ah! Olha que bonitinho! Nós temos aqui dois pintinhos. Eu vou dar um pintinho para a professora Cris. Olha que bonitinho! Vocês estão vendo? Olha que pequenininho que ele é! Ele cabe na mão! Na mão! Olha! Que cor que é seu pintinho, professora Cris? Este pintinho aqui, ele é amarelinho! O meu também! É amarelinho! Amarelinho! Olha que bonitinho! Viu só o pezinho dele, o biquinho dele, tem o olhinho, tem asinha. Aqui também tem asinhas. Tem asinha. Olha que bonitinho! Muito bem! Olha, então nós trouxemos todos estes animais aqui para vocês dentro da caixa surpresa. Então agora, mas por que será que nós trouxemos para vocês estes animaizinhos? Hum, então agora vocês vão ficar atentos aí na tela. Prestem bem atenção. O que que aparece agora? O envelope, professora Cris. Tem um envelope aqui. E tem uma pergunta. Qual é a cor do animal da caixa que vamos falar? Qual é desses... Tem um desses animaizinhos aqui que nós vamos falar. Que é sobre a nossa aula de hoje. É uma dica, então. É uma dica, é uma adivinha. O que será? Ai, eu estou curiosa. Então, nós vamos ver qual é a cor do animal que vai aparecer dentro do envelope. Então, a cor que aparecer dentro do envelope é o animalzinho que nós vamos pegar. Então, que cor será que é? Hum, surpresa! Surpresa! Vamos abrir o envelope? Vamos lá! Que será? Falem aí, qual é a cor que vocês acham que vai sair? Presta atenção! Vamos lá! É a cor amarelo! É o animalzinho da cor amarelo. E qual que é o amarelo? Qual será dos animais? Será que é esse? Será que é o sapo? Será que a joaninha tem amarelo aqui? Ou o peixe? Não tem amarelo. Não tem amarelo. A borboleta tem amarelo? Não tem amarelo. Hum... É o pintinho! Olha lá! É igual a cor do envelope. Então, é sobre o pintinho que nós vamos falar. Sim! Né? Então, presta atenção. O que vai aparecer lá na tela? É o pintinho! Então, agora, nós vamos apresentar para vocês uma musiquinha. Qual musiquinha será que é? Hum, professora Eliane, será que eles vão gostar da musiquinha? Eu acho que eles conhecem essa musiquinha. É uma musiquinha bem fácil de cantar. Eu acho que vocês já conhecem do pintinho. Vocês conhecem alguma musiquinha do pintinho? Do pintinho amarelinho? Do pintinho amarelinho? Hum... Então, vamos lá? Vamos cantar? Vamos cantar. Se vocês conhecem, vocês cantam junto aí com a gente. Professora Cris, vamos cantar segurando. Isso! Nós vamos fazer os gestos com o pintinho. Com o pintinho. Então, prestem atenção lá. Então, vamos lá? Meu pintinho amarelinho Cabe aqui na minha mão, na minha mão Quando quer comer bichinhos Com seus pezinhos ele cisca o chão Ele bate as asas, ele faz piu, piu Mas tem muito medo, é do gavião Ele bate as asas, ele faz piu, piu Mas tem muito medo, é do gavião Cantaram aí? O que vocês acharam? Gostaram da musiquinha? É bem facinha de cantar, né? Vamos cantar de novo? Vamos cantar mais uma vez Para vocês nos acompanharem Agora a gente poderia cantar fazendo os gestos E você acompanha aí Então, vamos deixar aqui Os pintinhos aqui Vamos deixar, vamos guardar então Os bichinhos na caixa Para deixar a mesa mais livre para os pintinhos Isso mesmo Pronto Vamos deixar aqui E os pintinhos Então, vamos lá Acompanhem conosco Opa Pronto Então, vamos lá Um, dois, três Meu pintinho amarelinho Cabe aqui na minha mão Na minha mão Quando quer comer bichinhos Com seus pezinhos Com seus pezinhos Ele cisca ao chão Ele bate as asas Ele faz piu, piu Mas tem muito medo É do gavião Ele bate as asas Ele faz piu, piu Mas tem muito medo Pedro é do gavião Isso Cantaram aí Muito gostosa essa musiquinha, né? Bem facinho de fazer De cantar Então, agora Nós vamos apresentar para vocês Na tela A letra desta música Com a imagem dos pintinhos Então, fiquem atentos aí Acompanhem na tela Na tela Agora Prestem atenção Ele fala Meu pintinho amarelinho Olha o pintinho aqui Como ele é bonitinho Ele é todo amarelinho Ele está do lado do ovo Porque o pintinho Ele nasce dentro do ovo E aqui ele tem Aparece as asinhas dele O olhinho O biquinho E o pezinho Então, esse é o pintinho amarelinho Cabe aqui na minha mão Tem o desenho da mão E o pintinho na mão Por que será? Porque o pintinho Ele é tão pequenininho Que ele cabe na mão Na nossa mão Por isso que a gente colocou aqui A mão E trouxemos o nosso pintinho Que ele é bem pequenininho Quando quer comer bichinho A comida do pintinho São bichinhos bem pequenininhos Que ele vai com o biquinho lá Tentando pegar os bichinhos Né? Olha, o que ele faz então Para comer o bichinho Ele cisca o chão Para ir se preparando Para pegar o bichinho Ele bate as asas Ele tem uma asinha Bem pequenininha Mas ele tenta bater as asinhas Para ir tentar Comer, né? O bichinho E se preparar E ele faz Piu, piu Piu, piu Mas tem muito medo É do gavião Quem que é o gavião? É um pássaro Bem grande E como ele é pequenininho Ele tem muito medo Do gavião Porque o gavião Pode ir lá E pegar o pintinho Então ele tenta fugir Do gavião Por isso que ele tem medo Então aqui Ele está aqui No ninhozinho dele Né? Na caminha dele E aqui então Ele bate as asas E ele faz Piu, piu Então aqui repetiu O slide anterior Da musiquinha Certo? Olha lá E repete novamente Mas tem muito medo É do gavião Olha as asas Quando ele está voando Ele abre as asas Bem grande Para ele poder voar Certo? Então esta é a musiquinha Do pintinho Amarelinho E nós trouxemos então Vários animais Aqui para vocês Com várias cores Né? Então agora Prestem atenção No próximo slide Aqui Nós trouxemos Para vocês Para a gente ver Algumas cores Identificar As cores Tá? De cada imagem Então vamos ver Aqui tem a imagem Do peixinho Que nós trouxemos Para vocês E do pintinho O peixinho Ele tem A cor Várias cores Mas tem uma cor Só que está Identificando o peixinho Aqui Qual é a cor Será Que é do peixinho Será que o peixinho Tem a cor amarela Ou será que o peixinho Tem a cor Laranjada Vamos ver? Qual é a cor Que vai identificar? Aponte com o dedinho lá Qual é a cor Que vai Até o peixinho Vamos ver? Ah, é a cor Laranjada Junto com o peixinho Muito bem Qual é a cor Do pintinho Que nós cantamos A música Para vocês Nós trouxemos O pintinho aqui E agora Nós estamos aqui Com o pintinho Na tela Como o jogo Das cores Que cor Que é? A cor Amarelo Muito bem Então o pintinho É amarelo E o peixe Laranjado Vocês conseguiram Identificar aí? Então muito bem Então agora Vamos para o próximo Qual é O outro Animalzinho Que nós Que trouxemos Aqui para vocês A borboleta E o sapo Que cor Que tem a borboleta? A borboleta Tem a cor Preta E a cor azul Azul E o sapo É a cor verde Ele é todo verde Tem algumas cores Também Mas ele é A maior parte Do sapo Ele é verde Então vamos ver A borboleta Qual é a cor Qual é a cor que tem A borboleta Será que a borboleta Tem a cor verde? Hum Eu acho que não A borboleta Tem a cor azul? Falem aí Tem Muito bem Vocês acertaram E o sapo Que cor que é mesmo? É a cor Verde Muito bem Nós encontramos As cores Dos animais A borboleta Da cor azul E o sapo De cor verde Vamos para o próximo Agora Nós vamos identificar A cor Da joaninha E a cor Da tartaruga Lembram que eu falei Para vocês Que a tartaruga A tartaruga Que nós mostramos Vou trazer aqui Novamente Para vocês Verem Ela é toda Verde Mas eu falei Que algumas tartarugas Também tem o casco Marrom Esta tartaruga Que eu trouxe Aqui para vocês Na imagem Ela tem o casco Marrom Então vamos ver Vamos adivinhar Aqui A joaninha Que cor Que tem a joaninha Vermelho E preto Mas aqui Será que a joaninha Tem marrom Ou tem vermelho Vamos identificar A joaninha Tem a cor Vermelho E a tartaruga Tem verde E tem marrom Mas que cor Que tem aqui do lado É cor Marrom Então Vamos colocar Do lado da tartaruga A cor marrom Que é a mesma cor Do casco Da tartaruga Que é esta parte Aqui de cima Da tartaruga Certo? Então nós Identificamos As cores Dos animais Agora Vamos identificar Algumas cores De algumas Formas geométricas Então prestem atenção Aí Agora Vamos ver lá Quais são as cores Que nós vamos Identificar Das formas geométricas Muito bem Nós temos aqui Olhem lá O círculo O retângulo O triângulo E o quadrado Muito bem E aqui embaixo O triângulo Azul O quadrado Vermelho O círculo Amarelo E o retângulo Verde Nós vamos Levar Cada figura A outra Figura Correspondente Vamos lá O azul Está aqui Muito bem O quadrado Vermelho Aonde Será que está O outro Quadrado Para encaixar Vamos lá Acertaram? Agora faltam Duas imagens O círculo Amarelo E o retângulo Verde Prestem atenção Acompanhe aí Com o dedinho Aonde que nós vamos Levar O círculo Amarelo Já achou? Vamos lá Olhe ele aqui Muito bem Isso para completar a sequência Só falta o retângulo Que é onde é o lugar dele Vamos lá Aqui Completamos todas as figuras Você fez assim também? Muito bem Ótimo E olhem lá A professora Cris Falou do pintinho Nós cantamos também A música E aqui nós temos Duas imagens A primeira É a foto Do pintinho Do animal Da ave Pintinho É uma foto Alguém foi lá E tirou a foto E aqui nós temos O desenho Do pintinho Nós temos Duas imagens A foto Do pintinho E o desenho Do pintinho E que cor Que é o pintinho? É a cor Amarelo Olhem lá Aqui está escrito A Ma Re Lo Observem que tem Duas letras Quem repete Quer dizer Que uma letra Ela repete Duas vezes A E o A Ó A Ma Re Lo Começa com a letra A Olhem lá E que Com que letra Começa a palavra Amarelo A letra A Tem alguém aí Que tem o nome Com a letra A Que comece com a letra A Muito bem Então agora É hora de pegar O seu caderno Certo? Que você fez o registro Da data E Aula 7 LP Ou Língua Portuguesa E olhem lá Desenhe Um círculo E pinte De amarelo Lembra Como que é o círculo? E que cor Que você tem que Pintar De amarelo Nós vamos Dar um tempinho E logo Voltamos Capricho aí Aqui, hein? Tchau Se inscreva no canal. 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 Isso. Então, agora vamos para a nossa rotina. Vamos ver se nós demos conta de tudo que nós colocamos lá no começo da aula, né? Então, organizamos os nossos materiais, nós organizamos os nossos materiais, nós recordamos a aula anterior, nós tivemos a caixa surpresa, o jogo do encaixe e uma atividade. Então, concluímos toda a nossa rotina. Então, vamos para a dica, vamos para a dica, vamos para a dica, vamos para a dica do caio. E aí, vamos lá, vamos para a dica, vamos para a dica, vamos para a dica, vamos para a dica,